Olá meu querido, minha querida, salve Maria Santíssima, valei no São José. Hoje é dia 3 de abril e nós seguimos juntos aqui com as reflexões que ficam no finalzinho do capítulo 59 deste livro. E como é bom caminhar com a imitação de Cristo, buscando imitar realmente a Cristo na nossa vida, nas nossas escolhas, nos nossos pensamentos, nos nossos atos. Como dizia a música de Padre Zezinho, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu. E nós vamos hoje terminar com as reflexões no final do capítulo 59 e assim a gente termina a terceira parte deste livro. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir juntos a presença do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Reflexões Meu Pai, diz nosso Dulcíssimo Salvador, em vossas mãos entrego o meu Espírito. É verdade, queria Ele dizer que tudo está consumado e que eu cumpri tudo o que me havia exordenado. Mas, mesmo assim, se for vossa vontade que eu permaneça por mais tempo nesta cruz para sofrer. Estou contente. Entrego o meu Espírito em vossas mãos. Podeis fazer dele o que quiserdes. Não deveríamos fazer o mesmo, em qualquer ocasião, seja quando sofremos ou quando desfrutamos a vida? Meu Pai, deveríamos dizer Entrego o meu Espírito em vossas mãos. Fazei de mim tudo o que quiserdes. Deixando-nos assim conduzir pela vontade divina. Sem jamais preocupar-nos com a nossa vontade particular. Nosso Deus ama com um amor extremamente eterno aqueles que são tão felizes. Que por abandonar-se totalmente em seu seio paternal. E deixar-se governar por sua divina providência como lhe aprover. Não precisam perder tempo em considerar se os efeitos desta providência lhes são úteis, proveitosos ou prejudiciais. Pois, estão tão certos de que nada poderia ser-lhes enviado desse coração paternal e tão amável. Ou que ele não poderia permitir que nada lhes aconteça sem que possam tirar disso o bem e a utilidade. Contanto que tenham colocado toda sua confiança nele. E que lhe digam de boa vontade. Em tuas mãos entrego o meu Espírito. E não somente meu Espírito, mas ainda minha alma, meu corpo e tudo o que tenho. Afim de que façais de tudo isto o que vos aprover. Que isso seja pra nós, né? A frase que nos guiará em todos os dias da nossa vida. A frase que Cristo disse na cruz. Que nós possamos entregar o nosso Espírito nas mãos de Deus. E nos abandonarmos. Esquecer. Porque assim Ele fará a vontade dEle em nós. Que Deus faça a sua vontade plena em nós. Entreguemos nas mãos do Senhor o nosso Espírito. Confiemos nele. Não se apegue às suas vontades particulares. Aos seus desejos. Aos seus egoísmos. Não. Apegue-se apenas à vontade do Senhor. Nós encerramos com a oração final. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração. Fazer o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, meu amado irmão. Minha amada irmã. Você que veio aqui hoje acompanhar este vídeo conosco. Esta reflexão. Esta meditação. Com o livro Imitação de Cristo. Peço que você deixe o seu like para ajudar o nosso canal. Que você compartilhe o conteúdo deste vídeo. Tantas pessoas gostariam de conhecer este livro. E de buscar o seu caminho de santidade. Peço que você se inscreva aqui no canal. Assim você nos ajuda a continuar evangelizando. Que Deus abençoe.